Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, assinale o sininho para receber todas as notificações. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Bom, a partir deste momento, vamos anotar, conferir e, claro, torcer para ganhar com os números da PTM. PTM-RJ, horário das 11 horas e 20 minutos. Anote e, para você, uma boa sorte! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!